Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Gotinho Lombardi. Aqui é a Kevin Gomes. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso com exclusividade pra vocês. E confesso que eu vou tentar ser o mais breve e sensato possível. Agradeço pela oportunidade de vocês poderem me ouvir, ouvir o meu lado da história, a minha missão. E pra começar, eu gostaria de dizer que eu não recebi nada e não tive nenhum contato com nenhuma imprensa, com nenhuma página de fofoca, onde pudesse envolver algum tipo de negociação a respeito dessa conversa. Eu compartilhei sim com algumas pessoas da minha confiança, pessoas do meu convívio, do meu conhecimento sobre essa conversa, como qualquer outra pessoa acha que faria. Amiga, eu tô conversando com fulano e tal. Mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de marfé comigo ou jamais pudesse imaginar que teria dinheiro envolvido nessa situação. Eu não recebi nada, tá bom? Não recebi nenhuma transação bancária. Isso eu posso deixar bem claro, não houve nenhuma negociação da minha parte. E se puder, por gentileza, e isso eu afirmo com toda certeza, que se puder divulgar, se houve algum tipo de contato da minha pessoa pra contar a imprensa, que pudesse realmente isso aos lados, porque eu acho que as pessoas merecem a verdade. E eu só tô aqui pra ser extremamente clara com todos. As fotos que estão volando atualmente com a pessoa são fotos antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, após que houve o assunto no relacionamento. Mas a gente mantive sim os nossos contatos, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso e eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte. Simplesmente foi vontade própria, interesse e reciprocidade, como dois adultos, né? E eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Bom, eu tô muito chateada com tudo isso, gente. Logo de início, só pra deixar claro, eu nunca procurei, eu nunca mando mensagem pra essa pessoa. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente. Tenho uma vida equilibrada, tenho minhas práticas, tenho minha família. E eu jamais pudesse tentar fazer qualquer coisa que afetasse isso ou desequilibrasse isso, muito menos. Feria um casamento, um relacionamento, uma futura gravidez. Isso jamais seria da minha índole. E tudo bem, eu tenho um bom trabalho, eu tenho minhas práticas, eu não me envergonho disso. Até porque o que levantou, me tornou essa mulher que eu sou hoje, foi isso que abriu as minhas portas, foi isso. Então, eu já criei um desbloqueio quanto a isso. E simplesmente eu tava agindo conforme a nossa intimidade, conforme a gente conversava. E de verdade, eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Eu realmente não tenho conhecimento sobre tal negociação. Não houve encontros, tá? Não sou amante de ninguém. Muito pelo contrário, sou uma pessoa livre, decidida. E eu peço desculpa a todos, de todo meu coração, tá? Eu espero que tudo possa se resolver. Me sinto um pouco envergonhada diante da circunstância, né? Porque, não pelos meus atos, mas por onde a gente chegou a esse nível. E é isso, gente. Minha sincera desculpa, meu sincero perdão. Muito obrigada pela oportunidade. E a todas as pessoas que se sentiram ofendidas, de verdade, eu sinto muito. Muitíssimo obrigada. Deus abençoe. E é isso, gente. Essa é a mais pura verdade. Obrigada, gente. Obrigada, gente.